Ainda sobre o afastamento, vamos tratar de um caso específico para que você compreenda perfeitamente como a coisa funciona. Tivemos notícia que o atleta Renan, da portuguesa Desportos, foi afastado por ter ido ao Morumbi, assistir o jogo do São Paulo e ter comemorado a vitória. Vamos entender sobre dois aspectos. Primeiro aspecto, o aspecto ético. Evidente que nós não estimulamos que o atleta faça isso, porque pode gerar uma série de animosidades internas com o clube que está pagando o seu salário. Essa é uma questão. Agora, juridicamente, não há motivo para nenhum afastamento nesse caso. Imaginemos, de maneira extrema, que se esse atleta estivesse atuando num clube da mesma divisão do São Paulo, que a portuguesa fosse da mesma divisão do São Paulo, poderia gerar um conflito de interesses. Mas só nesse caso, porque imagine você trabalhar para um empregador e está torcendo para um adversário ou para um inimigo, muito entre aspas esse inimigo, desse mesmo empregador. Cria um conflito de interesses. Mas todo o interesse do teu empregador está sendo questionado e está sendo colocado em risco. E isso não é bom em uma discussão em âmbito jurídico. Nesse sentido, eu acho até que cabe. Então, vamos lá. Resumir para ficar muito claro. Nós não aconselhamos que você faça isso. Que você possa se manifestar dessa forma, em caso de você torcer com outro time. Seja mais comedido, faça isso na sua casa. Não deixe transparecer, porque isso é muito ruim para a sua carreira. Em âmbito jurídico, não há nenhuma possibilidade de um clube te afastar, porque você está torcendo para outro time. Então, seja atento, respeite o seu empregador, para que a gente possa exigir o mesmo respeito para a sua carreira. E entenda a sua profissão. A nossa preocupação é exatamente essa. Você tem que entender a sua profissão para saber como agir de forma a cumprir exatamente com os seus deveres. E aí você pode exigir totalmente os seus direitos. É assim. Todo direito vem precedido de um dever. E é isso que a gente prega. Estamos aqui. E caso você necessite, atua inteira à disposição.